Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Digo drama, digo drama Barulho é muito doido no mic, se eu não sustento Santo cartão é boca outra, essa calça é boa coiteta Larga pra caralho, ainda tem que rimar Então se liga no meu papo que eu vou improvisar Se liga no meu papo, na sagacidade, esse boné Na pizza ou se estude 12 carne Tenho que parar, eu chego na função Eu chego fazendo, fui aqui na improvisação Aí, na rima você apoia Meu beijo é muito grande, a sobrancelha é meio estranha Parece urubu voando, eu chego improvisando Se liga no meu papo, eu chego orrando aqui os planos Aí, vai voltar de reto, é uma fake mistura de Johnny, Samurai e Pelé Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Satisfação familiar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você tá com fogo na sua casa, pra morte você se encaminha Soltou um cozinho na cozinha, isso que é engraçado Você vai apanhar, tenta fazer um verso, não sabe acompanhar Falou de Johnny, essa é a oração Ele tem cara pra dentro, meus versos saem de dentro do coração Aê, você manda mal, não soube, seu freestyle não coube Vai ganhar de mim, quanto maior é o campeão do Tank for Dog Você tá entendendo? Deixa aqui nessa pegada, eu vou surpreendendo Aê, sai daqui aí, você com o Spash Falou de Corvo, tá na ilusão, igual o Itachi Só pra você entender, camarada Tenta fazer isso, sua zima não é preparada Por isso que o Guinho nos versa, é que dispara Eu vim tacar fogo nessa aldeia, nem na sua casa Me chame de Madara Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das zimas do Negotrama Barulho pra zimas do Guinho Guinho a zero, Guinho recomeça Eu quero ver, quero ver Eu não entendo esse palermo, você tá de touca Ficou seis horas no busão pra vir falar da minha roupa Se eu tô de calça, bermuda, isso não custa Contra o Guinho você se encontra em uma saia justa Só pra você entender, sou um perfeccionista Quando eu tiver rimar, não assista Desista, não persista Porque seu MC fraco Por isso que nessa pegada aqui eu te ataco Aê, o Guinho incendeia, quarteto fantástico Você não tapa chamas Eu olho é que coisa feia Aê, já era o Guinho, cheguei a bala Você não tem argumentação, sua boca cala Aê, mano, volta lá pro seu CPF E esse quadrado aí, da Dilma Rousseff Eu não vi a toa não, mano Eu não vi a toa não Eu não vi a toa não Ó, 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 ó Eu não vi a toa o Estouro Champagne Eu vi rimar, comemorar com meus parceiros E dar orgulho pra minha mãe Esse é o Papo Verídico Pra você aprender Se liga no meu papo, eu mando aqui no proceder Aí o meu parceiro, eu tô sussu É Dilma Rousseff, feio desse jeito Mas sou da baleia azul Ei, camarada, eu faço aqui na levada Eu chego fazendo minha rima Tá ligada, articulada Tu é feio pra caralho Na moral, vou além Cê só vai ganhar aldeia Quando o pai de Tio se vê que cê rima bem Pegou o tracadinho Aprende a resposta Eu chego pro vago agora Que você é um bosta E esse até é fantasia Eu rio todo dia Se liga no meu papo Eu chego aqui sem heresia É feio e moreninho E come traveco Tu parece calango rango Do desenho do deserto Dona! Cê se riu! 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 Tira em praia que momento Eu quero ver, quero ver! Sangue! Aí parceiro, minha rima é discreta Eu te mato ou amanhã aparece MC morto No Cidade Alerta Bagulho tá doido Eu falo assim e faço aqui na rima Corta pra mim, corta pra mim Só argumentação, não presta É extra rima de me, cara Então é extra, extra, extra Só pra você entender, meu camarada Cê é fraco e sua zima é nada preparada Nada preparada é o caralho Se liga no meu papo, tá ligado Eu chego aqui e vai agalho Extra, extra igual Chaves, na moral na ginga E hoje eu vou tá tapando a cara igual dona Florinda Aê, eu faço frio Mercadoria estou aqui, melhor que você Estou aqui, aê Já era melhor cê vazar na sessão Você impacta, eu tenho elaboração Cê falo, ei, caralho Cê tá panguando, tá falando inglês, espanhol E língua de nigeriano Não dá pra entender, calma sempre na tua cara Eu vou fazendo a minha rima e a porrada na tua cara Deixa que rima aqui, o Guias tenta Você chamou de giro, mas de decorada Cê que trouxe trezentas Aê, só pra cê entender Mano, eu faço frio E sua cova, o Gui, o Cavas aqui Aê, falou nada com nada Calça balão, então se liga No meu papo, chegou na improvisação Nego, drama na rodeia Bota pra gastar Cê deu a luz, o balão já vai voar Cê deu a luz, nós de Turquia Balão da Avenida Salve Jorge Cê que é uma puta da Turquia Só pra você ver Sua morte nos propaga Baseado, nós fuga Você é o nego que baba Ou toca fogo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Nego Drama Barulho para as rimas do Arqueio 2 a 1 Nego Drama Palmas pra batalha